Eu nunca deixo pistas, dirijo a 120 na pista Acordado a noite inteira numa noite sinistra e quieta Com big irracionais na playlist Eu tô atento a tudo aquilo que cabe na minha vista Eu vejo tudo que me vê Voda-se o sistema, eu sinto sede de vingança Tipo V, querem tirar minhas conquistas Quem você pensa que é? Eu te risco da lista, nós andamos como verdadeiros deuses Ruzes na cintura, nós as chamamos de rifles e há meses A morte tem me seguido há meses, mas nós somos tipo crentos Voltamos do inferno várias vezes Escrevemos nosso nome em tinta permanente Uns aprendem na rua, outros aprendem no pente Uns aprendem na internet, nem tudo é igual Alguns aprendem nos jogos, eu aprendi na vida real Fazia 10 reais por dia, agora se eu fizer 10 mil eu acho pouco, quem diria? Preciso garantir o futuro da minha filha Seis casas pra minha família, minha rara e minha própria ilha Sem preocupação, dinheiro na mão Tipo procurada esculachando aquele chefe que te humilha Bolsas da Louis Vuitton, mais roupas da minha própria marca Meu próprio dilúvio, porra, até a minha própria arca Acordei tranquilo no morro Não escutei tiro, ninguém pedindo socorro Mas isso não é sinal pra relaxar a mente Normalmente essa calmaria toda é mau a coro O coro tá com medo enquanto o coral tá cantando Enquanto o pastor prega eu vejo o menor sangrando Me olhando sem amor, sem sentir só o ódio O olhar de um competidor que não chegou no pódio Vida louca em busca do ouro Em cima do X marcado no mapa do tesouro Nós não vamos levar desaforo Toca no meu black que antes de falar você ouve o estouro Muitos andam loucos sem saber o caminho Muitos andam loucos sem ver o destino Muitos andam loucos sem o pergaminho Muitos andam loucos sem sair do ninho Eu odeio essa porra Me ganha as da Interpol Vem que eu tô chegando, corra Tá vermelho no farol Sinistro é RZO, aperituba, baguitá Sandrão, esse planeta vai rachar Somos muito, muito loucos, loucos sim Planejam nosso fim Taca fogo na planta ruim Aqui é o puro cristal, óleo do skunk Uma um do meu cai na patada do elefante Majestade anos 90 que mora na tempestade Capão do 50, arrebenta que não tem milar Passageiros do futuro, bem-vindo Aquele que vem lá de cima nunca tá te ouvindo Deus! As atitudes tornaram-se rude Seu cheiro de esgoto inundou altitude Quer se tornar Hollywood Monço do armário, desperta o ódio Brasil mercenário, quer subir no pódio Mas o cenário que ilude Divino é nosso nome, destruindo grade Paredes pichadas, vibras da cidade Palavras de anjo em todas as liguais Sobre a escuridão e fim da humanidade Somos o povo taxado, cruel Fumando baseado na escada que vem lá do céu Espíritos da noite, o deserto Contra o rimador eterno, o diabo foge do inferno Obrigado, obrigada, 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 obrigada